Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo e você vai ver que já estão pensando no Android O. É isso mesmo, mal saiu o Android N e já estão pensando na próxima versão e outros destaques. Então fica ligado que é gratificar atualizado. O Android N começou agora a ser distribuído para o público geral, mas olha só como são as coisas. Já existem rumores sobre o próximo Android, o O. Inclusive os primeiros smartphones com o Android O já foram identificados por aí. Um desenvolvedor de apps postou no site Reddit uma lista com os aparelhos e sistemas que instalaram os aplicativos que ele fez. E quatro desses aparelhos foram listados como tendo o Android O. Provavelmente os desenvolvedores já estão testando e vendo alguns detalhes. E a letra O pode ser de Oreo, o famoso biscoito. Porém vamos ter cuidado, né? Porque todo mundo apostava que o N seria de Nutella, mas não foi, o N é o Nougat. E já que estamos falando de Android, a Sony divulgou a lista dos aparelhos que devem receber o Nougat. Xperia Z5 e Xperia X vão receber a atualização, mas alguns aparelhos populares como o Xperia Z2 e o Xperia Z3 não estão nessa lista. Isso chamou a atenção porque na teoria esses aparelhos podem rodar tranquilamente o novo Android. Então provavelmente a Sony considerou o tempo de existência desses modelos e a grande quantidade de lançamentos feitos desde que eles chegaram às lojas. Você está vendo aí a lista completa. Xperia Z3 Plus ou Z4, Z4 Tablet, Z5, Z5 Compact, Z5 Premium, Xperia X, XA, XA Ultra e X Performance. A Sony ainda não deu um prazo para iniciar a distribuição do Nougat. O Instituto de Pesquisa Gartner fez o levantamento com todas as vendas de smartphones no mundo inteiro no segundo trimestre de 2016. Qual empresa você acha que vendeu mais? Foram vendidas 344 milhões de unidades no total. Isso é 4% mais do que o mesmo período do ano passado. E a campeã de vendas nesse período é a Samsung. Ela vendeu mais de 75 milhões de smartphones e tem assim 22,3% do mercado. A Apple vendeu mais de 44 milhões de unidades e tem com isso 12,9% do mercado. Só que a Apple vendeu menos em 2016 que no ano passado, enquanto a Samsung vendeu mais. Outro estudo, este da Canaccord, concluiu que apenas Samsung e Apple fazem dinheiro com vendas de celulares. Ou seja, outras empresas como BlackBerry, Microsoft, Lenovo, Motorola, Sony, LG, HTC e TCL, que é Alcatel, quando lucram na divisão móvel, esse lucro não é de vendas de smartphones. Um grupo hacker que segue a ideologia Anonymous está divulgando dados pessoais de executivos da operadora Claro. Esse grupo tem o nome Azure Hack Team e divulgou dados do presidente José Félix e do CEO de mercado empresarial José Formoso. De acordo com um grupo, o motivo para isso é o posicionamento de operadoras na questão do bloqueio da conexão após o fim da franquia de internet móvel e internet banda larga. É toda aquela polêmica que a gente já conhece. O grupo ressalta que a ONU declarou que a internet é algo essencial para o exercício da democracia. O Azure ainda exige que as operadoras Vivo, Oi, Claro, Tim e Net sejam impedidas de comercializar novos planos com previsão de bloqueio à conexão após o fim da franquia do 3G, 4G e da internet fixa. Vamos falar também de carros nesse Hoje no Tecmundo, que esse é um assunto que o nosso público gosta bastante. Dá só uma olhada nessa Mercedes modificada que custa quase 5 milhões de reais. Esse modelo, o Emperor 1, é feito pela canadense Scald Arce Motors. Ele tem ouro, madeira, couro e outras coisas que chegam até a ser desnecessárias até mesmo para um veículo do segmento sedã de luxo até demais. O motor é um V12 de 6.2 litros com duas turbinas. Ele chega a 888 cavalos de potência e vai de 0 a 100 km por hora em 3.7 segundos. Dá para escolher entre 24 cores para o couro e até 78 diferentes acabamentos em madeira. E quem comprar esse carro leva também uma edição especial de um relógio Rolex, duas taças personalizadas de champanhe e uma chave que mais parece uma joia. Tá aí, promoção super oferta, hein? Vão ser produzidas só 10 unidades, custando 1 milhão e meio de dólares cada, quase 5 milhões de reais. Vamos terminar esse Hoje no Tecmundo comemorando dois aniversários importantes no mundo dos games. O primeiro é o Hideo Kojima, o criador do Metal Gear, hoje trabalhando com a Sony, fazendo 53 anos de idade. E o segundo é a Valve, a desenvolvedora Valve, completando 20 anos de existência. Inclusive no Tecmundo Games a gente tem um artigo especial com 20 fatos sobre a Valve. Vale a pena você conferir, o link está na descrição. É isso aí, a gente encerra mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de tudo que a gente mostrou estão aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente volta amanhã, até lá!